Olá, o programa Alternativas de hoje está aqui no município de Sentinela do Sul, na região próxima a TAPES, para quem não conhece, estamos aqui na unidade de produção orgânica agroecológica do nosso camarada, companheiro Antônio Paganelli. Antônio, conta pra nós o que que é essa vida em abundância que você tem aqui, quanto tempo que você está vivendo aqui, o tamanho dessa unidade de produção e a diversidade que tem aqui nessa nessa terra aqui. Aqui é a localidade de Alto de Dores, né, no município de Sentinela do Sul, essa propriedade aqui o meu pai adquiriu em 1973 e eu vim pra cá definitivamente em 1991, né, vim morar aqui e durante muito tempo eu vivi exclusivamente daqui, né, na produção, ainda era uma produção convencional de Otaliça. Hoje, além de produzir aqui, eu trabalho na Ematera também, sou extensionista da Ematera no município de TAPES, né, e hoje é uma produção orgânica, né, a produção vegetal já está certificada e a produção animal, que é gado de corte e vai ser também gado de leite futuramente, ainda não está com certificação orgânica, mas futuramente a gente pretende também certificar produção animal como orgânica. Além de trabalhar na Ematera e ser agricultor daqui da localidade, eu participo do grupo Costa Doce da Rede Ecovida, né, é um grupo de certificação participativa com agricultores da região, tem agricultores de Guaíba até Sentinela, Barra do Ribeiro também, e esse é uma coisa que está crescendo aqui na região, a gente já está com dois grupos de certificação. certificação entre TAPES e Sentinela, né, muito recentes esses grupos, né, com pouco tempo de vida, e cada vez mais agricultores aderindo, né, agricultores da Barra do Ribeiro, de TAPES e Sentinela, e isso é uma coisa bem interessante, né, porque a produção orgânica está, que até então era, estava concentrada praticamente no assentamento, né, da Lídia de TAPES e agora está se expandindo com esses grupos de certificação participativa, né. Antônia, você falou de que havia um modo de produção aqui e depois vocês alteraram, né, que é o modelo convencional, enfim, de produção, o que que levou a vocês e a você, como agrônomo, alterar essa matriz tecnológica, esse modo de produção aqui, quais são as razões e que resultado você já visualiza em tão pouco tempo? São várias razões, né, uma delas a questão da, do modelo convencional, modelo industrial da agricultura, tá cada vez mais empobrecendo o agricultor, né, para o agricultor se manter nesse modelo cada vez tem que ter uma escala maior, cada vez tem que aumentar mais a área plantada, os custos de produção cada vez maiores, né, basta ver na questão da cultura do arroz mesmo, me lembro lá quando o pai comprou aqui em 73, tinha grangeiros de arroz aqui com duas, três quadras por aí, que conseguiu sustentar a família, criar filho, comprar terra, inclusive, e hoje, grandes produtores de arroz estão, em termos financeiros, estão muitas vezes endividados, né, sem perspectiva de melhor, justamente para essa questão de aumento de custo de produção, né, se buscou um aumento muito grande de produtividade, de produção por área, mas, em contrapartida, os custos subiram na mesma proporção, até em proporção maior, né, então a rentabilidade do sistema convencional está cada vez menor, ou o cara tem uma escala muito grande, ou então fica praticamente fora do sistema. Então, essa é a razão econômica. Também a razão de saúde, né, a gente vê falar de várias doenças que são provocadas pelo uso do agrotóxico, e não é nem a questão do agrotóxico matar, o agrotóxico, o índice de morte aguda por uso de agrotóxico até nem é tão elevado, mas o problema maior que eu vejo é a intoxicação crônica, que vai aparecendo aos poucos, vai aparecendo com câncer, vai aparecendo com o tempo de exposição, tanto do agricultor quanto do consumidor, que come esses produtos contaminados, né, e isso é um problema de saúde pública hoje, né, então foi questão da saúde também, e a questão ambiental, né, a questão de ter um solo mais vivo, de fixar carbono, a agricultura orgânica e agroecológica, que ela, em vez de ser uma agricultura que libera carbono para a atmosfera, contribuindo para o efeito estufa, ela, ao contrário, ela fixa carbono, o fato de se usar composto, cobertura morta, cobertura verde, né, rotação de culturas, biodiversidade, a gente está sempre, sempre acumulando carbono, né, então, ambiental, e além de não ter contaminação química, de agrotóxico, adubo químico, então, em termos ambientais, é, é, só traz benefício, né, a gente pega o ambiente e melhora ele, em termos de biodiversidade, em termos ecológicos, é o passo que muitas vezes a agricultura convencional, ela tende a degradar esse ambiente, né, então essa é a diferença, esses três pontos aí, eu acho que o ponto econômico, o de saúde e o ambiental, né. É, você tem uma variedade de culturas aqui, né, poderia falar um pouquinho, abrangendo, qual é o tamanho da área e o que que é possível você já produzir aqui? Bom, a área total da propriedade são 140 hectares, desses 140, é, 48 hectares de mata nativa, quer dizer, uma grande quantidade de mata nativa, é uma região, uma propriedade rica em nascentes, né, a, quase toda propriedade é de relevo bem acentuado, com morro, pedra, mata nativa, e a, uma das poucas áreas planas, assim, cultiváveis que tem na propriedade é a área onde a gente tem a produção, né, então tem a área de produção de hortaliça, que tem em torno de um hectare, e depois outras lavouras que eu faço também, que daí seriam as lavouras mais de hortão, vamos chamar assim, que seria moranga, melancia, batata doce, né, milho, um pouquinho de feijão também, que daí essas áreas são variáveis, né, a gente vai variando a área, alternando com a pastagem para o gado, né, e tem a criação de gado também, o gado, estamos migrando aos poucos do gado de corte para o gado de leite. E o peixe? Ah, o peixe é mais é para consumir o resto das verduras ali, né, não chega a ser uma atividade econômica, assim, mas tem ali um peixinho, de vez em quando. É uma atividade anti-estresse. É, é isso aí. Antônio, diga para nós, assim, as pessoas que têm resistência, que são agricultores, agricultoras, que têm resistência a enfrentar e alterar sua matriz tecnológica, o que você recomenda a partir da tua experiência, e também para os profissionais, quantos agrônomos, quantos técnicos que a gente tem, e que prestam, inclusive, assistência técnica aos demais produtores, via Emater ou outras organizações, que mensagem você dirige a essas pessoas? Que talvez haja a questão de mudar a matriz tecnológica não é nenhuma questão de, está se tornando nenhuma questão de opção, né, está se tornando uma questão necessária, né. Basta ver nesses três viés que eu falei, né, no viés econômico, a gente está vendo que o modelo convencional, talvez o elo dessa cadeia menos beneficiado é o próprio agricultor, né. A indústria que está ajusante e amontante desse agricultor está bem. A indústria do adubo está bem, do veneno está bem. E a indústria amontante, no caso, que seria a indústria que beneficia os produtos produzidos de forma convencional, também sobrevive, né, e o agricultor é o mais prejudicado nesse elo, nessa cadeia toda. A questão da própria saúde do agricultor, né, de ter que trabalhar com esses químicos, né, muitas vezes prejudica a própria saúde. E a questão ambiental, né, essa aí está bem preocupante, né. Não só a questão de contaminação com os agroquímicos, agrotóxico e tudo mais, mas a questão de ser uma agricultura mineralizadora, vamos dizer assim, uma agricultura que tende a degradar solo ao invés de recuperar esse solo, né, que tende a liberar carbono ao invés de fixar carbono, né. Então, eu acho que esses três fatores aí, e o... Eu acho que é o que dá para produzir, está provado já que dá, talvez não numa escala tão grande quanto a agricultura convencional, e considerar que isso tudo é um processo, que não é de uma hora para outra que se consegue essa mudança, né. Num primeiro momento até existem alguns ajustes, alguns desequilíbrios momentâneos, mas com o tempo é uma agricultura, é uma pecuária que ela tende a cada vez entrar em equilíbrio, cada vez se estabilizar mais, cada vez o sistema ficar mais tranquilo, né, mais sustentável. Mas sempre levando em consideração isso, é um processo, né, que talvez leve um ano, dois, três, conforme o caso, mas é viável e está se tornando cada vez uma necessidade.